Irmã! Irmã! Acorda, irmã! Irmã, acorda! Ai, o que, o que, o que, irmã? Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? A gente foi roubada? Não, a gente não foi roubada. Aconteceu uma coisa muito, mas muito, 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 muito legal! Por quê? Assim, então, eu achei que eu tava muito triste e eu achei que eu tava precisando de uma companhia. E assim, eu entrei numa rede social, na internet, e encontrei um príncipe encantado! Qual o nome dele? O nome dele é Rodolfo. Rodolfo, hum! Isso. E assim... O que que ele faz da vida? É, o Rodolfo, ele disse que é um grande empresário. Ele deve ser muito rico, irmã! Deve, irmã! Só que eu quero te falar uma coisa. Não se iluda! Não, claro, sim! Eu não vou me iludir. Mas assim, ele já falou que ele tá super apaixonado por mim. Ele já falou também que ele quer muito me conhecer. E assim, olha a minha cara de alegria. Olha isso! Eu tô muito feliz! Enfim, eu vou ter um namorado rico. Eu vou ter um namorado que gosta de mim, que é apaixonado por mim. E eu tô muito feliz! A gente vai se encontrar hoje. Ai, meu Deus! Que medo, irmã! Então, eu passe junto? Eu, 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 eu fico escondida! Assim, é, irmã, eu acho melhor você não ir junto porque, assim, é um encontro romântico, né? Ah, não! Tá, tá! Faz assim, é, eu quero que você me ajude a encontrar uma roupa pra ir nesse encontro. Tá bom, tá bom, tá bom! É, mas é que assim, eu não tenho muitas roupas, né? E tem mais uma coisinha que eu não te contei. Por quê? É... Por quê? Fala! Eu falei que era médica. Ah, não! Eu acho que... Você fez coisa errada. É... Você deveria falar, tipo, o que que você era mesmo. Como que eu ia falar pra ele que eu estou desempregada? Daí eu falei que eu era médica, então eu tenho que achar uma roupa bem bonita pra ir. Tá bom, irmã, eu te ajudo. Uhul! É, eu tô com fome. Ai, gente, então, né? Nós não temos muito dinheiro, né? É... Vamos deixar o dinheiro de hoje pra comer amanhã. Sim. Tá bom, agora vamos se arrumar. Uhul! Na verdade, você vai se arrumar. Isso, eu vou procurar a minha melhor roupa. Tá bom. Ai, ai, o dia hoje está muito bonito. Vou tomar um café. Agora sim. Com café. Mais tranquilo. Ai, ai. Ultimamente eu tenho ficado muito tempo sozinho aqui nessa casa nova. Acho que preciso encontrar alguém pra dividir o tempo comigo. Acho que pra passar o tempo, né? Porque não penso muito em compromisso sério com ninguém. Um amigo meu disse da plataforma que tem muitas gatinhas. Acho que vou lá. Vou lá ver o que que eu acho. Se encontro alguém interessante. Mas tem que ser alguém rica, né? Vou lá. Na computadora. Uau! Olha só. Que linda essa gatinha. Qual o nome dela? Hum, Juliana. Doutora Juliana. Médica. Hum, hum. Isso muito me interessa. Pelo menos encontro alguém do mesmo nível que o meu. Porque tem realmente muitas gatinhas nessa plataforma. Mas também tem umas barangas. Hum. É. Acho que vou conversar com ela. Ai, ai. Já marcamos o encontro. Que coisa, hein? Ah. Agora sim. Vou colocar todo o meu poder de sedução. Estou bem. Ah. Acho que vou malhar um pouco na academia. Pra hora que ela chegar. De eu estar mais musculoso. Mais bonito. Ah, moleque. Rodolfo, Rodolfo. Você é o cara. Meu Deus, irmã. Como você está linda. Realmente. Eu estou muito linda. Olha isso. É. Onde é que você encontra? Na casa dele. Mas assim. Eu vou ficar com a mesma blusa mesmo. Porque eu não tenho outra. Mas eu consegui essa calça aqui. Eu achei essa calça aqui. É um arraso. Ai, irmã. Obrigada por ter arrumado o meu cabelo. Eu acho que... Acho que eu já estou parecendo médica, né? Tá, claro. Então... Eu estou muito nervosa. Eu estou com fome. É... Tenta comer lá na casa dele. É. Vou ver se eu consigo, de repente, comer alguma coisa lá... Na casa dele mesmo. Sim. Então torça por mim. Mas ele está muito apaixonado por mim. Então, assim. Eu acho que esse encontro vai ser um sucesso. Estou muito feliz. Vamos lá, irmã. Bora. Eu vou lá para a casa do Rodolfo. Tudo de bom para você, irmã. Eu vou ficar aqui esperando você para me contar tudo. Ok. Então, irmã. Até depois. Até. Hum. Cheguei. Nossa. Ele mora no centro da cidade. Nossa. Que casa bonita. Gente. Que casa linda. Ai, eu estou nervosa. Eu estou nervosa. Eu estou nervosa. Tá. Calma, Juliana. Se ajeite, Juliana. Se ajeite. Ai, será que eu estou bonita? Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou embora daqui. Não, meu Deus. Eu tenho que ir. É. Eu vou. Deixa eu apertar a campainha. Quem? Oi. É a Juliana. Oi, meu amor. Entre. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Socorro. Que nervoso. Olá. Oi, Juliana. Tudo bem com você? Oi, Rodolfo. É. Eu estou bem. E você? Eu também estou bem. Nossa. Onde você estava? Essa roupa? É. Você estava caçando rã? É. Caçando rã? É. Porque você está com uma roupa judiada, né? É. Desculpa. É que, na verdade, eu tive que ajudar a minha irmã a limpar a casa dela. E, assim, não deu tempo de eu trocar de roupa. Ah, entendi. Nossa. Nas redes sociais você estava com outras roupas, mas continua muito bonita você, doutora Juliana. Obrigada. Nossa, que casa bonita a sua. Vem aqui, me dê um beijo. É. Pode ser depois? É. Pode. Tudo bom. Nossa, é muito bonita a sua casa. Parabéns. Que bom que você gostou. Quem sabe moraremos aqui, né? Sim, claro, com certeza. E você também me parece ser uma pessoa muito legal. É, eu procuro ser, sim. Nossa, que casa linda. Olha a piscina. Gente, tem dinheiro aqui, ó. Voa dinheiro para essa casa. Meu Deus, biscoitos. Ai, meu Deus, eu nem acredito. Juliana. Eu vou comer um biscoito. Oi, Juliana. Oi, oi. Você está conhecendo a casa? O que tem achado? Eu achei esses biscoitos muito bonitos, viu? É. São para visitas. Ah, sim, sim, claro, claro. Mas vem aqui. Você, imagina, não deva querer esses biscoitos simples. Vamos passear pela casa. Veja a cozinha. Acabei de montar. Faz pouco tempo que moro aqui nesta casa. Estou terminando de decorá-la. Onde é a cozinha? É só seguir em frente? Isso. Entre aquelas árvores que dão dinheiro. Nossa. Que cozinha linda. Olha, tem um pão aqui, ó. Ai, que delícia esse pão. Eu vou sonhar com esse pão à noite. Doutora, Juliana. Oi, sim. Não precisa me chamar de doutora, não. Pode me chamar só de Juliana, que eu estou de férias. Pode chamar de Ju? Pode me chamar de Ju, claro. Pode ser Juli. Juli linda. Ai, obrigada. Assim eu fico até sem graça. Então, Juliana. Venha conhecer o resto da casa. Ah, sim, claro. Se você quiser, tem café ali também na cafeteira. Mas depois, com certeza. Imagino que não deve estar com fome, né? Ah, café? Onde café? Eu não estou com muita fome, não. Depois eu tomo um café. Então, isso. Primeiras damas, sempre. Vamos conhecer lá em cima? Vamos, sim. Mas me diga, Rodolfo, o que você faz aos finais de semana? Ah, eu tenho alguns hobbies. Eu gosto muito de andar de jet ski no lago, Barigui. Eu gosto também de voar de helicóptero. Tem até um heliponto aqui na minha casa. Nossa, o que é um heliponto? Ah, ora, doutora. Quer dizer, Juli, são onde os helicópteros descem. Ah, sim. Assim, claro. Eu já voei muito de helicóptero também na vida. Eu imagino. É que eu tenho um pouco de medo, mas... Tenho certeza. Olha, anoiteceu. Você fica mais linda ainda à noite. Posso te contar uma coisa, Juli? Claro. Meu coração está muito acelerado perto de você. Ai, nossa. Isso me comove, sim. Sinto uma paixão muito grande. Desse jeito, assim, eu vou me apaixonar por você, Rodolfo. Você é muito sensível. Eu quero que você se apaixone, porque eu já estou apaixonado. Claro. Venha, venha, venha conhecer aqui o meu quarto. É, o seu quarto? Isso, venha comigo. Ah, sim. É, Rodolfo. Rodolfo. É, na verdade, já está ficando muito tarde e eu preciso ir. Não, não. É, assim, eu tenho vários relatórios médicos para entregar via internet e eu preciso ir. Mas eu prometo que a gente vai se ver de novo. Mas é muito cedo. Você nem me falou ainda onde é a sua clínica? É, a minha clínica? Sim, doutora. A minha clínica fica aqui perto, logo do outro lado, aqui. Às vezes eu atendo nesse hospital aqui, ao lado da sua casa, e nunca te vi por aqui. Pois, engraçado. Eu sempre fico de olho nas... Quer dizer, eu vejo o movimento no hospital e nunca vi você lá. É, talvez é porque você não tenha percebido, né, correria, eu estava de branco. Então, pode ser que você não tenha me notado. Claro, claro. Mas, assim, mudando de assunto, eu queria muito... Eu preciso ir embora, na verdade. Mas, já? A gente se vê novamente. Você quer me ver novamente? Você gostou de mim? Muito. Quero lhe ver logo. Ok. Então, cadê a escada? Opa, quase tropeceu. Cuidado, cuidado. Ai, gente, eu quase caí, meu Deus, eu quase caí. Eu vou descer com você aqui, ó. Venha junto comigo. Ai, meu coração está disparado. Ele é muito lindo, muito sensível. Eu estou apaixonada por ele. Juliana, você precisa mesmo ir? Sim, Rodolfo. Realmente, já é um pouco tarde, eu preciso ir. Mas, a gente vai se ver novamente, né? Vamos, sim. Então? Eu entro em contato com você, mas quando você quiser, você pode vir até a minha casa também. É aqui do lado do seu trabalho, então vai ficar fácil. É, sim, claro, vai ficar muito fácil. É, então, nós nos vemos amanhã de novo? Nos vemos amanhã. Eu vou para casa, Rodolfo. Tudo bem, eu te acompanho até o seu carro. É, o quê? É, desculpa, é que eu não entendi direito. O seu carro, eu te acompanho até o seu carro. Até porque você deve ter deixado ele na rua e é perigoso. Nós estamos no centro. Da próxima vez, você pode deixar ali do lado da minha Ferrari na garagem. É, assim, Rodolfo, é que eu como médica, eu prezo muito a saúde. Então, eu resolvi vir caminhando, porque eu faço a minha caminhada diária mesmo. Então, pela saúde, eu vim caminhando e deixei o meu carro em casa. Nossa, bom, não seja por isso. Posso lhe levar até a sua casa. Aproveita e conheça a sua casa. É, assim, de coração eu agradeço muito o seu convite. Mas é que eu acho que a minha irmã talvez pode ser que ela fique um pouco preocupada de ver eu chegando em casa, assim, com alguém. E, assim, realmente, realmente está na hora de eu ir embora. Tchau, Rodolfo. Até amanhã, Rodolfo. Tchau. Meu Deus do céu, eu preciso sair correndo daqui. Quase que ele descobre tudo, que eu sou pobre, gente. O que eu faço? Ai, eu não sei. Ai, eu vou pra casa contar tudo para a minha irmã. Irmã, irmã. Oi, oi, oi. Voltei. O que, o que? Me fala tudo, me fala tudo. Eu estou curiosa. Então, deixa eu te contar. Oi. É, assim. Ai, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, irmã. E assim, assim, como é que ele é? Ele é bonito? Ai, então, peraí, 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 peraí. Eu vou te mostrar aqui algumas fotos dele aqui que eu tenho. Tá bom, tá bom. Pode mostrar. Então, o que você achou? Ele é bem menininho de prédio, assim, né? É, na verdade, assim, ele é muito rico. Mas, assim, isso não importa para mim, né, irmã? É. Isso não importa para mim, porque o que importa para mim é eu gostar dele, né? Assim, eu gostei muito dele, ele gostou muito de mim. Eu acho, assim, que ele está apaixonado por mim, irmã. Não sei, não, hein? É, mas, assim, a única coisa, assim, que ele não sabe é que eu sou pobre. É, então... Eu acho que você deveria contar para ele. É, eu acho que eu vou contar para ele. Quando? Eu vou marcar um encontro para contar para ele que, na verdade, eu sou pobre, que eu não sou médica. E, nossa, eu estou com fome. Ih, você não comeu na casa dele? Eu até ia comer, mas ele me chamava, daí eu ia comer de novo, ele me chamava. E, daí, acabou que eu vi um montão de coisa gostosa e não comi. Eita, irmã! É, mas, assim... Eu vou marcar um encontro com ele e eu vou contar para ele que, na verdade, eu sou pobre. Tudo bem, agora vamos dormir, né? Vamos dormir, ai, eu vou dormir pensando nele. Vou até colocar uma musiquinha bem gostosa, bem lentinha para a gente dormir. Tudo bem, boa noite, irmã! Boa noite! 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 isso a gente descobre com o tempo, de repente ela realmente estava falando a verdade, mas não sei. Bom, deixa eu ir ver as minhas empresas como estão, dar uma olhada, vamos fazer um acesso remoto. Com essa pandemia, não é bom ficar saindo de casa. Pronta para mais um encontro, espero que dê tudo certo, realmente eu preciso contar para ele toda a verdade. Já vou entrar direto porque eu acho que eu já sou de casa, né? Rodolfo? Rodolfo? Eu acho que ele deve estar me esperando. Ai, ele deve estar muito ansioso para me ver. Se Deus quiser, vai dar tudo certo hoje. Oi, Rodolfo! Oi, você por aqui? Que surpresa agradável! Então, ai, realmente, eu também estava com muita saudade. Que bom! É, assim, eu acho que nós precisamos conversar. É, eu imagino que sim. Deixa eu te mostrar. Olha aqui o computador, foi por aqui que eu conheci você. Ah, é verdade. Muitas conversas e, assim, foi uma parte muito boa da nossa história, mas eu preciso te contar algo muito importante. O que? Vamos sentar e conversar? Vamos. Sente. Primeiro, as damas. Você realmente está interessado em mim? Claro, eu estou muito interessado. Achei você muito linda. Fiquei com algumas dúvidas na minha cabeça desde ontem, quando você esteve aqui. Mas... Mas eu acredito muito em você. É, então, tá bom. Eu não sei como começar, mas eu vou começar pelo começo. É um bom sinal. É, na verdade, eu não sou médica. E eu não sou médica. E eu não sou rica. E eu sou pobre. E eu sou muito pobre. Como assim você é pobre, doutora? É, assim, eu... Eu, na verdade, falei que era médica. E daí eu acabei me enrolando. E tive que acabar falando. E, na verdade, na verdade, você só achou que eu era uma médica rica. Mas, na verdade, eu não sou. Mas, assim, Rodolfo, eu continuo gostando de você do mesmo jeito. Não mudou nada pra mim. Não posso aceitar. Você não tem dinheiro. Como que você vai frequentar os mesmos lugares que eu? Eu só frequento lugares caros. Lugares chiques. Isso não vai dar certo. Nunca. Nunca. Eu não vou ficar com alguém que não seja do mesmo nível que eu. Você, por favor, levante-se do meu sofá. Saia do meu sofá. Você vai sujar ele com essa roupa de caçarrã. Eu não quero mais lhe ver. Aliás, acho melhor você ir embora. Mas, é... É, sim. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu... Eu não tô entendendo. Por isso mesmo. Por você ser a mesma pessoa pobre. Não quero saber de pobres. A porta é ali. Vai embora. Mas você... Você não tinha gostado de mim, Rodolfo? Não gostei mais. Eu não quero ninguém no nível abaixo. Muito abaixo do que o meu ainda. Só porque eu sou pobre? Exatamente. Não gosto de pobres. Eu quero alguém do meu nível social. Da minha classe. Tudo bem. Então, eu vou embora. Não volte mais. Não voltarei nunca mais. Vou lhe acompanhar pra ver se você foi embora. Eu não levo nada da minha casa. Ele... Ele me chamou de pobre ladrona. Cadê minha irmã? Eu preciso ir pra casa conversar com a minha irmã. Ai, cadê você, irmã? Eu preciso conversar com você. Eu preciso conversar com você. Eu nunca me senti tão humilhada na minha vida. Eu tava tão apaixonada por ele. Por que será que ele não gostou de mim? Será que eu tô feia? Irmã, por que você tá chorando? Então... Aconteceu uma coisa muito chata. O quê? Rodolfo. O que que tem ele? É... Eu fui... Contar pra ele... Que na verdade eu era pobre. Hum... O que que ele falou? Ele terminou comigo, irmã. O quê? Sim, ele terminou comigo. Ele começou a dar um montão de desculpa pra mim. Mas na verdade ele terminou porque ele ficou sabendo que eu era pobre. Calma, irmã. Não fica triste. Você vai conhecer outra pessoa muito melhor. Eu não sei. Eu nunca mais vou gostar de ninguém. Vai sim. Ninguém quer uma menina pobre. A gente é muito pobre. A gente não tem roupas bonitas. A gente não tem os cabelos bonitos. Eu tô muito, muito triste. Irmã, calma. Mas, irmã, vai deitar um pouco pra você descansar. É, eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Eu acho que eu vou deitar um pouco. Tá bom, irmã. Eu te acompanho. Eu preciso descansar. Eu preciso esquecer. Eu vou descansar um pouquinho. Eu vou acordar melhor. Tá bom, irmã. É, irmã. Consegui descansar um pouco. Conseguiu? Que bom. Eu ainda tô um pouco triste, mas... Ah... Vai passar. Vai, claro que vai. Na verdade, eu tô com fome. O que a gente vai comer hoje? Irmã, então, eu acho que você não sabe disso, mas a gente tem cinco reais. Cinco reais? Sim. Você disse cinco reais? Sim. Nossa, eu abri até um sorriso agora. Irmã, o que a gente faz com esses cinco reais? Olha, eu vi na TV, nossa TV humilde ali, né, que tem um negócio da Mega Sena lá, concorrendo um milhão e quinhentos mil reais. Um milhão e quinhentos mil reais? Isso mesmo. E aí, você acha que a gente compra comida ou a gente compra isso? A gente tem que tentar a sorte, né, irmã? Ai, deixa eu pensar. Cinco reais daria pra comprar pão e leite. É, mas daí a gente podia ganhar mil e quinhentos reais. Quer dizer, um milhão e quinhentos reais. Ah, e agora? O que a gente faz? Mas se a gente perder, a gente vai ficar sem o pão e o leite. E agora? Ah, mas eu acho que a gente pode tentar conseguir. É amanhã. É amanhã o sorteio? É. Então vamos comprar hoje? É, a gente fica sem comer hoje e... Vamos tentar a sorte. Vamos ver se vai dar certo. Tá bom. Eu vou... Corre lá então, irmã. Vai lá. Já volto, irmã. Vou ir lá comprar. Juliana, acorda! Juliana, Juliana, acorda! Menina, acorda! É bomba? É guerra? Não, não, não! O que aconteceu? Só dá um beco de primeiro. Meu Deus, o que aconteceu? A gente tá milionária! O quê? Sim, a gente tá milionária! Ah, você deve tá brincando, né? Não! Ah, por favor, não brinca comigo ainda. Eu tô muito magoada com tudo que aconteceu. Não faz esse tipo de brincadeira, não, irmã? Eu não tô. Olha ali na TV. Saiu o sorteio. O nosso sorteio era um, cinco, dois, oito. Meu Deus! A gente ganhou um milhão e meio de reais! Ganhamos! Ai, eu não tô acreditando! A gente tá rica? A gente tá! Uhul! Estamos rica! Eu vou comprar um iPhone! Eu vou comprar uma casa pra nós duas! Roupas, 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 muitas roupas! Roupas, meu Deus! Penteado de cabelo! Vamos comprar um cachorrinho? Aqueles cachorrinhos de rica? Vamos, vamos, vamos! Aí a gente coloca o cachorrinho na porta do carro e a gente sai com óculos de sol e chapéu na cabeça! Eu não acredito, estamos ricas! Vamos fazer compras? Vamos fazer compras? Vamos! Não, 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 calma, calma, calma! Vamos na pizzaria comemorar? Vamos! Ok! Ai, ai, novo dia! Vamos começar o dia lindo e maravilhoso, sem aquela mentirosa perto de mim. Vou tomar meu café, um cafezinho para começar o dia e vou cuidar dos meus negócios que eu ganho muito mais. Não é verdade? Cuidar do meu capital, das minhas empresas, tenho muito o que cuidar. Mas, assim, o dia está muito bonito. Talvez até, acho que vou procurar outra namorada depois. Esse negócio de ficar sozinho não é comigo, não é verdade? Mas, então, primeiro os negócios, a obrigação, depois a diversão. Vamos ver nossas empresas, nosso grupo como está. O que que é isso? Minhas empresas estão quebradas? Meu Deus! O que que aconteceu? Eu sabia que não podia confiar naquele contador. Ele me roubou, passou tudo para o nome dele. Meu Deus, estou quebrado. Sem um tostão. Ah, o que que eu vou fazer da vida? Ah, que coisa, meu Deus. O que que aconteceu? É meu fim. É o meu fim. Agora sim, hein, irmã? Estamos lindas. É verdade. Fomos no shopping, arrumamos os cabelos. Sente só o meu look, irmã. Olha o meu também. Você está maravilhosa com essas orelhinhas, irmã. Ai, você está linda também, irmã, mas vamos falar a verdade agora, que a gente já se arrumou, a gente está linda, maravilhosa e rica. É? Vamos comer? Vamos. Ai, meu Deus, que fome. Vamos naquela pizzaria que a gente nunca pôde ir, né? É. Pizzaria de rico. A gente nunca ia conseguir comer uma pizza nessa pizzaria. Nossa, que pizza linda. Sempre que eu passava aqui na frente, eu ficava morrendo de vontade de comer uma pizza dessa. Irmã, olha que formato de pizzaria linda. Nossa, que pizzaria bonita, hein? Assim que vamos entrar. Agora a gente é rica, agora a gente pode. Vamos lá para a pizzaria. Ai, meu Deus do céu. Oi, moço, você pode atender a gente? Pode atender a gente, moço. Ai, meu Deus. É... Oi. Oi. Meu Deus. Posso atender vocês, sim. É, Renata. Renata, peraí. Corre aqui, corre aqui, corre aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Renata. O que foi? Você viu? Eu vi. É o Rodolfo. É o Rodolfo, agora. O que o Rodolfo está fazendo aqui de atendente de pizzaria? Não sei, ele não era um empresário, irmã. Ele era um empresário muito rico. Tá bom, tá bom. Veja que a gente não falou nada. É, 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 moço. Moço. É, Rodolfo. É você? Sim, sou eu, Juliana. É, o que que aconteceu, Rodolfo? O que, você trabalha numa pizzaria? Não. Agora, quer dizer, sim, eu trabalho. Mas, é que eu tive problemas. Minhas empresas quebraram. Eu estou falido. Tive que vir trabalhar aqui. Meu Deus. Rodolfo, você faliu? Eu nem sei o que te dizer, mas, assim... Então, Juliana. Pizza do que você quer? É, assim... Pode ser uma... Que pizza, Renata? Calabresa. É, pode ser uma calabresa com bastante cheddar, com bastante molho. Você pode colocar o molho mais caro que tem na casa. É. Mas, Juliana... Eu disse pra você o que houve comigo. Infelizmente, a vida tem dessas coisas. Dá muitas voltas. E eu sei que vou voltar... Até o meu capital novamente. Mas, você... Está tão linda. Como você conseguiu vir até aqui? Essa pizza é caríssima. Eu era freguês aqui. Por isso consegui um emprego. Como você está aqui? Você está linda. Roupas lindas. Seu cabelo está maravilhoso. É... Assim, a gente ficou milionária. Como assim? Isso mesmo. Agora eu sou milionária. Eu também, tá bom? Também. É, eu e minhas irmãs... Eu e minha irmãs somos milionária de verdade. A gente... A gente ganhou na loteria. Sim, a gente ganhou na loteria. Hum... Isso muito me interessa. É, mas... Então... Você está maravilhosa. Acho que você merece uma pizza... Assim... Tão bonita quanto você. Quem sabe uma pizza com... Chocolate, morangos... Uma pizza doce... Uma pizza doce... Sabe que sinto muitas saudades de você... Não, quer dizer... Você quer se sentar? É... Eu quero me sentar sim. Irmã... Irmã, vem aqui. Fala, fala. Chega mais. Vai. Fala. Pode falar. Há uma semana atrás, ele falou que não me queria, que não gostava de mim. E agora ele está falando que eu sou maravilhosa. É por causa das suas roupas, irmã. Nem dá bola para ele. Será que ele está interessado no nosso dinheiro? Eu acho que está. Ah, oi. Então, vocês se decidiram, mas Juliana... É... Como disse... Você vai fazer o que hoje, mais tarde? É... Então... É... Eu não sei bem o que eu vou fazer, mas assim... É... Eu quero te ver. Que coisa. Eu também gostaria muito de ver você. Então... É... Eu quero te ver porque eu tenho algo que eu acho que você vai gostar muito. Que coisa. Vindo de você, tenho certeza que irei adorar. Você é adorável. Então... É que assim, como a gente ficou milionária recentemente, a gente está precisando muito de um empregado lá na nossa casa, na nossa mansão. Como assim? Isso mesmo. Eu posso te ajudar. Você pode ser o nosso novo empregado. Você pode ser o mordomo da nossa casa. Servir café na cama pra gente, arrumar a mobília. Eu acho que é um jeito muito bom de você recomeçar a vida de novo, Rodolfo. Que humilhação. Eu conheci você como minha namorada. Quem sabe, minha mulher. Jamais vou me submeter a isso. É, Rodolfo. Que isso sirva de lição. Você tem que entender que a vida não gira em torno de dinheiro. As pessoas são bonitas por dentro também, Rodolfo. E você me decepcionou muito. E agora eu quero te dar a chance de se tornar uma pessoa melhor. Vamos, irmã. Vamos. Eu não quero mais comer nessa pizzaria. Eu também não. Não vá, não vá. Não faça isso comigo. Que isso sirva de lição, Rodolfo. Vamos, irmã. Vamos. É, irmã. Eu acho que ele tomou uma grande lição. Eu também acho. Que isso sirva de lição pra ele. Afinal de contas, eu gostava dele. Não é pelo dinheiro que ele tinha. Eu gostava da pessoa dele. É. Dinheiro não é tudo, irmã. Agora, bora aproveitar a nossa vida de rica? Sim! Pra onde é que a gente vai? Ah, não sei. Vamos pra onde a vida e o dinheiro nos levar. E aí? Boa noite! Boa noite!